E a gente abre a edição de hoje com uma notícia muito triste. Três homens morreram após um grave acidente nesta madrugada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Santa Mercedes. Um carro bateu de frente com um caminhão. O acidente foi por volta das 5h30 da manhã. As vítimas estavam neste carro que bateu de frente com um caminhão de transporte de bovinos, de Mato Grosso do Sul. Com a colisão, o automóvel ficou praticamente destruído. Os ocupantes, três homens de 63, 61 e 43 anos, morreram no local. Eles eram moradores de Junqueirópolis e seguiam para Panorama. O motorista do caminhão de 46 anos nada sofreu. Ele disse aos policiais que o condutor do carro teria perdido o controle da direção e batido na lateral do caminhão. O trecho onde ocorreu o acidente é de pista simples e a perícia deverá apontar as prováveis causas do acidente.